Breca novinha, não pode se apaixonar Nosso lema é se envolver, comer e depois sushar E depois sushar De longe ela me avistou, de longe ela me avistou Vi o brilho do cordão e no meu bonde ela apirou Corpinho uma beleza, 100% conteúdo Pediu pra namorar, mas nosso esquema é só resumo Te levei para minha cama e te fiz uma mulher Agora vê se breca e não fica no meu pé Você gosta de ostentar, isso é comigo mesmo Várias notas de 100, esbanjando meu talento E várias notas de 100, esbanjando meu talento Antes me chamava de louco e também de favelador Mas tudo mudou, eu te dei o aprendizado Mas tudo mudou, eu te dei o aprendizado O louco favelado que tu xingava de chifrudo Hoje ele mudou, virou seu sonho de consumo Mas ele mudou, virou seu sonho de consumo De longe ela me avistou, de longe ela me avistou Vi o brilho do cordão e no meu bonde ela apirou De longe ela me avistou, de longe ela me avistou Vi o brilho do cordão e no voltinho ela agamou Corpinho uma beleza, 100% conteúdo Pediu pra namorar, mas nosso esquema é só resumo Te levei para minha cama e te fiz uma mulher Agora vê se breca e não fica no meu pé Você gosta de ostentar, isso é comigo mesmo Várias notas de 100, esbanjando meu talento E várias notas de 100, esbanjando meu talento Antes me chamava de louco e também de favelador Mas tudo mudou, eu te dei o aprendizado Mas tudo mudou, eu te dei o aprendizado O louco favelado que tu xingava de chifrudo Hoje ele mudou, virou seu sonho de consumo Mas ele mudou, virou seu sonho de consumo Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado? Tá ligado?